Vamos nesse momento dar início ao exercício Saúde Mágica. Para cada parte específica do seu corpo, feche os olhos e repita mentalmente sentindo o máximo de gratidão possível pela parte do seu corpo em questão. Lembre-se de que pensar em porque está se sentindo grato ajuda a aprofundar sua gratidão. E quanto mais profunda ela for, mais rapidamente você vai perceber os extraordinários resultados em seu corpo. Neste momento encontre um lugar confortável, sente-se ou deite-se, o que preferir. Respire profundamente, enche os pulmões, o abdômen e solte lentamente. Repita essa respiração por três vezes e se conecte com o seu corpo e se conecte com cada parte do seu corpo. Pense em suas pernas e seus pés. Eles são o seu principal meio de transporte. Pense em todos os usos que faz com as suas pernas. Como manter o equilíbrio, levantar-se, sentar-se, exercitar-se, dançar, subir escadas, dirigir e acima de tudo caminhar. Suas pernas e seus pés permitem que você ande pela casa, vá ao banheiro, vá até a cozinha e ande até o seu carro. Eles possibilitam que você passeie por lojas, pela rua, pela praia. A capacidade de andar nos dá a liberdade de gozar a vida. Diga com toda a sinceridade. Obrigado pelas minhas pernas e meus pés. Agora, foque sua atenção em seus braços. Pense em seus braços e em suas mãos. E em quantas coisas você toca e segura todos os dias. Suas mãos são suas principais ferramentas. E você as usa de forma ininterrupta durante o dia inteiro. Elas permitem que você escreva, se alimente, use o telefone, use o computador, tome banho, se vista, vá ao banheiro. Apanhe as coisas e faça tudo sozinho. Se não pudesse usar suas mãos, dependeria de outras pessoas para fazer tudo por você. Diga, obrigado pelos meus braços, mãos e dedos. Pense nos seus extraordinários sentidos. Seu paladar lhe dá imenso prazer várias vezes por dia, a cada vez que você come ou bebe algo. Se já ficou resfriado e perdeu o paladar, sabe que a alegria de comer e beber desaparece quando não se é capaz de sentir o gosto dos alimentos. Diga, obrigado pelo meu maravilhoso sentido do paladar. O olfato possibilita que você sinta as deliciosas fragrâncias da vida. Flores, perfumes, lençóis limpos, o cheiro do jantar no fogo, uma lareira acesa em uma noite de inverno, o ar em um dia de verão. Grama recém cortada, o aroma da terra após a chuva. Diga, obrigado pelo meu maravilhoso sentido do olfato. Se você não tivesse o sentido do tato, jamais conseguiria diferenciar o quente do frio, as superfícies ásperas das lisas. Não seria capaz de tocar objetos ou expressar e receber fisicamente o amor. O tato permite que você tranquilize as pessoas queridas com um abraço. E sentir o toque da mão de outro ser humano é uma das coisas mais preciosas da vida. Diga, obrigado pelo meu precioso sentido do tato. Pense no milagre da visão, que lhe permite ver os rostos dos seus amigos e das pessoas que ama. Lhe permite ler livros, jornais, e-mails, assistir TV, ver a beleza da natureza e acima de tudo, enxergar cada passo que você dá na sua vida. Para se sentir grato pelos seus olhos, basta colocar uma venda por uma hora e tentar tudo o que lhe faz normalmente. Diga, obrigado pelos olhos que me permitem ver tudo. Pense nos seus ouvidos, que fazem com que você possa escutar sua própria voz e a das outras pessoas. Sem seus ouvidos e o sentido da audição, você não poderia usar um telefone, escutar música, ouvir a voz dos entes queridos e os sons do mundo ao seu redor. Além disso, seria impossível usar qualquer um desses sentidos sem o seu cérebro, que processa mais de um milhão de mensagens por segundo, através de todos eles. Na verdade, é o cérebro que lhe dá a chance de sentir e experimentar a vida. E não há computador no mundo capaz de reproduzi-lo. Diga, obrigado pelo meu cérebro e pela minha gloriosa mente. Pense nos trilhões de células que trabalham incansavelmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em prol da sua saúde, do seu corpo e da sua vida. Diga, obrigado células. Pense nos seus órgãos vitais, que estão o tempo todo filtrando, purificando e renovando tudo em seu corpo. Lembre-se de que eles fazem esse trabalho de forma automática, sem que você sequer precise pensar nisso. Diga, obrigado órgãos por trabalharem com tanta perfeição. Contudo, mais miraculoso do que qualquer sentido, sistema, função ou órgão é o seu coração. Ele controla todos os outros órgãos, fazendo com que a vida continue fluindo pelo seu corpo. Diga, obrigado por meu coração forte e saudável. Nesse momento, se conecte com todas as partes do seu corpo. E sinta a dádiva da saúde que te mantém vivo. Repita para você mesmo. A dádiva da saúde me mantém vivo. A dádiva da saúde me mantém vivo. A dádiva da saúde me mantém vivo.